Tudo bem, senhor Pedrão? Como é que tá o dinheiro aí? O senhor tá com dinheiro? Como é que tá o Brasil? Fica lá, Betão. Rapaz, você veio falar no Brasil logo, cara. Como é que tá a caixa de dinheiro aí? O senhor tá com dinheiro aí, senhor? Você tá ligado que ninguém tem dinheiro mais. Não, mas o senhor não tá vendendo nada aqui, ó. Que banca bonita aqui, ó. Lindo aqui, maravilhoso. Olha só. Olha o chuchu, ó. Olha a batata inglesa. Que bacana, ó. Olha só. Aipim, macaxeiro, mandio... Você vai fazer o L e depois vem nessa onda aí de fazer entrevista, cara. Fazer o L? Coisa feia, rapaz. Como é que fica aí, ó? O senhor não tá com dinheiro, não? Comunista brabo desse aí, cara. Comunista. Vem cá, o senhor me tira uma dúvida aqui de política. Primeira-dama pode ser candidata? Ô, Jesus. Você sabe que aqui nós pode tudo, aqui na nossa cidade. Pode tudo, né? Então tá bom. O cara ali tá batucando aqui, ó. O que o senhor tá batucando aí, senhor? Ê, deixa que diga que pensa que não fazia. Você não tá fazendo nada aí, eu também. Vou bater um papo, meu Deus do povo, amém. Deixa que diga que pensa que falha. Você não tá fazendo nada aí, eu também. Vamos bater um papo aí gostoso com alguém. O senhor tá com dinheiro aí? Tá com dinheiro? Não, não. O papai Pedrão já me dá uma gradinha, um grosete. Opa, legal. Pedrão vai dar dinheiro aí, Pedrão. Pedrão tá distribuindo aí, ó. Ele tá segurando o caixa aqui, ó. Cuidado aí. Aí, ó. Aqui é a animação aqui na barraca do Pedrão. E aí, ó. 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 E aí, ó.